Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Hoje a gente traz duas receitas para você. Hoje a gente vai te apresentar a receita de pudim low-carb e empadinha low-carb. Se bem que se você já acompanha o nosso canal, você já deve ter visto elas por aqui. Porém, hoje a gente vai mostrar as duas juntas, porque fica uma ótima combinação para o seu final de semana. Você pode fazer as empadinhas como o quitute para servir para as pessoas e o pudim como uma deliciosa sobremesa low-carb. E como você pode perceber, hoje a gente está com um cenário diferente. É que na verdade a gente não está mais morando em Sorocaba agora. Este apartamento é o apartamento em que eu vou morar em São Paulo e o Guilherme veio até aqui para a gente gravar essa receita para vocês. Então se você gosta de receita, se você apreciou o nosso trabalho, já deixa o seu like aqui, que ajuda muito o nosso canal a crescer. E vamos começar fazendo a empadinha low-carb. O quinto de ovo aqui é porque tanto o pudim quanto a empadinha levam ovo. E aqui a gente está abrindo o box low-carb, que foi a caixa que veio os ingredientes. Exatamente. O box low-carb, para quem não sabe, é essa caixa muito irada, que vem em duas receitas low-carb por mês em quantidade arrasadora, que você vai ver. Vai ver quanto rende. Quanto rende. E também vem um brinde muito legal. E aí já vem todos os ingredientes que você precisa para fazer receitas para surpreender seus amigos da sua família e mesmo seu nutricionista, que vai falar, caramba, como você está emagrecendo. E esse mês, como a gente falou, veio o pudim empadinha. As duas receitas vêm aqui num flyer, né? Está vendo? Bem bacana. Os únicos ingredientes que não foram dentro do box foram os ovos. Justamente porque eles têm o perigo de quebrar. O pessoal dos Correios não é assim muito cuidadoso com as caixas. Mas então vamos lá. O que a gente precisa para fazer a empadinha? Eu vou ler aqui e o Rony vai pegar os ingredientes. A gente precisa de 100g de farinha de amêndoas. Está aqui, que é ingrediente caro, mas que já vai no box. Quantos gramas tem aí, Rony? 200g. Ah, então dá para fazer duas porções da receita. Isso é legal. Se você for comer sozinho, você pode fazer duas vezes para não ficar muito. E se for fazer para mais gente, tem porção bastante. Dois ovos inteiros, né? A gente vai usar quatro então para você fazer o com o dobro. Aqui vai fazer só metade, só uma porçãozinha mesmo para te mostrar como é. 40g de manteiga. A manteiga está aqui. A manteiga também não é enviada, que obviamente, como você deve saber, a manteiga tem que se não estiver refrigerada. E não é ideal para a gente mandar pelos Correios. A gente acha que você tem manteiga na sua casa. Essa você faz, dieta low carb, provavelmente você deve ter manteiga. Se você não tiver manteiga, você poderia substituir por azeite também. É claro que provavelmente ficaria com um gosto diferente e peculiar de azeite, mas é possível de fazer a receita. Fica bem gostoso também. Sal a gosto e recheio também a gosto. A gosto. Então vamos começar fazendo a massa, né? O que a gente tem que fazer com esses ingredientes complexos de sal, manteiga, ovo e farinha de amigas? Bom, a gente vai simplesmente misturar tudo e distribuir em forminhas, que a gente pode untar também com azeite ou com manteiga. Enfim, o que você usar para untar. E é legal ressaltar que essas forminhas vieram no box numa edição passada. Foi as forminhas que a gente enviou para o pessoal que recebeu a receita de quindim. Mas elas podem ser muito bem utilizadas para fazer empadinha também. É, isso é uma coisa que eu particularmente gosto muito do box e já vi gente elogiando também. Que a gente vai mandando brinde todo mês e você vai com isso aos poucos montando a sua cozinha. Vai deixando ela mais aparatada, com mais coisas legais, mais aparelhada para fazer cada vez mais receita low carb. Então tem forma de pão que a gente já enviou, que já usou em outros vídeos também. Tem essas forminhas aqui que a gente já enviou em outro mês e também estamos usando. Tem balança, tem medidores, xícara de colher, meia colher, meia xícara, todas essas coisas foram em outro mês também. Então a gente vai sempre implementando e é desse mês que você já vai ver qual é. Bom, já quebramos dois ovos aqui. A gente vai pesar agora a manteiga, né? Isso, vamos pesar a manteiga e depois pesar a farinha de amêndoas, porque a gente vai fazer meia receita. Então de manteiga, conforme está escrito aqui no nosso flyer, a gente vai utilizar 40 gramas, cerca de 4 colheres de sopa. Afinal, se você não tiver balancinha em casa, você pode utilizar 4 colheres de sopa, que vai dar aproximadamente 40 gramas. Algo de 3 e 4, né? Depende de quanto seja o pote você usar na sua colherada. Ou você tem os medidores também. Os medidores que também foi brinde do box, velho. Então a gente vai mostrar para você a balancinha aqui. Essa aqui é a balancinha que a gente enviou no caso, era bem legal. Se você não comprou o box, não tem interesse nele, tudo bem. A gente recomenda mesmo assim que você tenha uma balança em casa, que é muito útil para fazer receita. Você acha ela para vender em festas, lojas, inclusive lojas online. E agora tem que pesar a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas. É só despejar a farinha de amêndoas, no caso a gente vai usar 100 gramas dela, né? Na metade do pacote. 100 gramas é aproximadamente uma xícara, viu pessoal? Se não tiver balança também. Agora falta o sal. Todo mundo deve ter sal em casa também, né? Mas senhor Tanquinho, sal não faz mal para a saúde? Não, não faz mal gente, a gente já falou disso diversas vezes. Inclusive recentemente a gente conversou sobre isso com o Nutri João Gabriel. Acredito que a gente vai deixar o link aqui na descrição para você ouvir na íntegra. Realmente é uma conversa bem legal, porque a gente falou sobre sal, sal rosa do Himalaia e índice glicêmico. É um outro projeto nosso, o podcast, vale a pena você acompanhar também, se você se interessa por saúde. Se você quer só receita, de toda forma já se inscreve aqui no canal e aperta o sininho maluco para receber as notificações. É interessante, você falou de receita, mas no podcast também já foram pessoas especializadas em receita da entrevista para a gente, né? É verdade! Nossa primeira entrevista foi com o Pedro do Batata Samba, que tem o canal de receita. Teve... Anúncio das panelas também. Anúncio das panelas, como o nome já diz, faz receita. E até mesmo a chefe culinarista Dirlene Dadil também foi lá entrevistada para o nosso podcast. Então a gente vai deixar o link para todos os podcasts aqui na descrição e você procura os assuntos que mais te interessarem. Só tem profissional e gente muito boa que a gente conversa. Uma dica é você deixar a manteiga um pouco mais derretida antes de colocar aqui, porque assim fica mais fácil misturar. A gente, como tinha acabado de tirar ela da geladeira, está tendo um pouquinho de dificuldade que a gente se esqueceu desse detalhe. Mas é isso aí, a gente faz ao vivo e dá para você melhores dicas, o melhor jeito de fazer essa receita. E depois você fala para a gente nos comentários se você está gostando desse novo formato, que é a gente conversando e já fazendo a receita, ao mesmo tempo, para deixar o vídeo mais dinâmico para você. É, e um outro vídeo a gente fez desse jeito, o vídeo da panqueca e o pessoal gostou muito. Se você não viu a panqueca low carb, que é uma fuga de sucesso, também tem link na descrição. O problema é que o YouTube não entrega para todo mundo os vídeos, é por isso que você talvez não tenha sido notificado mesmo que esteja inscrito no canal. Por isso que é importante você apertar o sininho e sempre curtir nossos vídeos para o YouTube entender que você gosta da gente, ou pelo menos os nossos vídeos, e te notificar quando a gente soltar vídeos novos. Bom pessoal, quando tiver a massa homogênea, claro. Mostra para eles a massa. Vamos ver aqui. Então é nesse ponto da massa, tá vendo? Aí a gente vai despejar nas forminhas untadas, o Guilherme já untou aqui com manteiga. Eu contei 4 no caso, dependendo do tamanho da sua forminha você pode usar de mais ou de menos. É, a gente vai tentar com 4 no meu vídeo final. É interessante que você não é para cobrir a forminha inteira que você estiver usando de massa, porque você tem que só pôr um pouco e depois moldar ela, porque a gente vai rechear. É, vai rechear, vai ficar muito, muito bom. Aqui sobrou ainda metade da farinha de amêndoas, como a gente falou, a gente só usou 100g para fazer. Aqui tem 6, e aí o que sobrou a gente botou numa outra aqui para fazer tipo uma bolachinha, fazer só um fundinho mesmo, mas já vai render 6 empadas essa primeira leva, né? Essa primeira metade da porção que é enviada em uma das receitas do box. Ou seja, é muita receita no box. Tem umas 12 pelo menos no box. É. E agora o detalhe, você pode rechear agora a empada com o que você tiver à sua disposição. A gente vai dar um calor antes no forno nela, para deixar um pouco firme, e depois a gente vai rechar com legumes e cobrir com queijo. A cobertura é opcional, não precisaria ser o queijo, você poderia cobrir com a própria massa da empada, por exemplo. É, a gente gosta de queijo porque a gente acha muito gostoso. A gente gosta de queijo. Exato. E já vamos deixar ela no forno pegando esse calor por alguns minutos, enquanto a gente te mostra a nossa receita doce de hoje. A receita doce de hoje é uma receita que já causou muito furor no nosso canal, que é a receita de pudim low carb. Mais de 100 mil pessoas já viram essa receita. As que fizeram, aprovaram, gostaram muito. E a gente vai fazer aqui para você ao vivo, para você ver como é bom esse pudim low carb. Então, a gente vai precisar de um recipiente para misturar os ingredientes. Vamos precisar de sete ovos, que já estão aqui. Um pudim altamente proteico do sr. 200 ml ou uma xícara de creme de leite. 200 ml ou uma xícara de leite de coco. 100 gramas de coco ralado, que a gente tem aqui. E o brinde que veio no box desse mês, que é... Uma forma de pudim. Maravilhosa forma de pudim, que a gente vai, obviamente, despejar a massa aqui dentro depois que ela estiver feita. Ah, e também esqueci de falar do xilitol. 75 gramas de xilitol ou... 100 gramas de eritritol. O eritritol é muito legal para quem não conhece. É uma alternativa ao xilitol. E ele geralmente causa menos desconforto gástrico do que o xilitol. Em pessoas que têm algum probleminha de intestino e tal. No caso, o eritritol é mais difícil de acertar nas receitas, porque o xilitol você troca na proporção 1 para 1. Então, se você tem uma receita com açúcar, só trocar aquela quantidade por xilitol vai funcionar bem. Já o eritritol é mais delicado, porque você tem que usar mais dele. Então, tem massas ou receitas que não pegam o ponto exato. Mas a gente já testou aqui para você. E quando enviou no boxeer, a minha quantidade certinha de eritritol. Bom, pessoal. Como você está vendo, acabou rendendo duas formas. Olha que beleza. Por sorte, a gente tinha uma forma extra aqui. Mas é para mostrar de novo que rende bastante as receitas do boxeer. É para você compartilhar. Não é para você comer as duas formas sozinho e numa sentada só. Senão, é claro que você não vai emagrecer. Bom, a gente vai tirar a empadinha do forno, rechear ela e pôr o pudim no lugar. E vamos levar o pudim ao forno pré-aquecido por cerca de 40 minutos. É claro que você vai sempre dando uma monitorada para ele não queimar, né? A gente cobriu as empadinhas com mussarela. Você recheia ela conforme você quiser. A gente numa vez já fez com carne moída, já fez com frango desfiado, já fez com vegetais, todas as coisas ficaram ótimas. Já fez com palmito com requeijão também. Muito boa, que é tradicional, né? Empadinha com palmito com requeijão. E agora a gente vai levar ao forno só para dar uma gratinada aqui nesse queijo, dar uma derretida em tudo, terminar de assar a empadinha. Cerca de 10 minutos, no máximo, deve dar. Enquanto isso, nossos pudim estão assando aqui dentro também. Agora que nossas duas receitas estão terminando de assar aqui no forno, a gente vai mostrar para você fotos das receitas que a gente já fez e que nossos leitores já fizeram para te dar água na boca. Então é isso aí. Está passando na sua tela agora fotos de empadinha e fotos de pudim. Lembra de compartilhar essa receita com seus amigos, tanto quando você fizer, quanto ao vídeo, né? Para você ajudar eles a saber que tem muita, muita coisa boa na dieta low carb. Se você quiser saber mais sobre o projeto do Box Low Carb, que visa popularizar as iguarias da culinária low carb para assinantes do Brasil inteiro, clica no primeiro link na descrição. Aqui na direita a gente deixou outro vídeo de receita para você assistir e também tem um tanquinho ali embaixo para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso. É isso aí. Se inscreve no canal e aperta o sininho, maluco, senão você nunca mais vai ver nossos vídeos, porque o YouTube não está entregando. A gente se vê no próximo vídeo e um forte abraço do Senhor Tanquinho.